Com essa maravilhosa, falamos de emagrecimento, da dificuldade que é emagrecer e a gente tem alguém que vai nos ensinar a fazer mais uma delícia saudável e eu vou aproveitar, obviamente, para tirar todas as dúvidas sobre o preparo de alguns alimentos básicos do dia a dia para que a querida Esther Oliveira, que está assistindo, e todas as outras telespectadoras aprendam de uma vez por todas como é que a gente deve fazer o arroz e feijão do dia a dia. Seja bem-vinda. Maravilhosa. É um prazer estar aqui, eu estava acompanhando a pauta, excelente, e você falou da questão do óleo, né? Gente, cada colher de óleo, de azeite, o que você utilizar tem pelo menos 90 calorias. Então, às vezes você come uma salada super saudável, super nutritiva, coloca azeite sem contabilizar quanto você está colocando, você está comendo ali 400, 500 calorias. Então, por isso que a gente nunca coloca óleo aqui na preparação, a gente sempre deixa para adição. Está ouvindo? Agora, vamos lá. A pessoa aqui, o doutor falou bem, faz aquele feijão, coloca bacon, aquela presa, carne seca, só para dar um gostinho. Gente, o que dá gosto realmente no feijão são os temperos. Então, abuse de cebola, alho, louro, cheiro verde. Tem pessoas até que colocam um coentro, um pouquinho de pimenta, não precisa colocar embutido para dar sabor no feijão. O feijão já tem o gostinho dele natural, né? Então, pode tirar. Pode tirar o bacon, pode tirar a linguiça, porque vai ficar mais fácil. Arroz. Clariana, precisamos refogar o arroz no óleo? Não precisa. Nas minhas redes sociais, eu sempre falo, assim, arroz, gente, a gente pode colocar só com um pouquinho de tempero, cozinhar em água e sal e pronto. Água e sal. E alho, se você gostar... Não vai virar uma papa? Não vira uma papa. Lá no meu canal, eu falo bem direitinho como a gente faz sem adição de óleo. Claro, mas eu acho que fica mais gostoso, mais saboroso, gente, a questão de costume. Então, assim, hoje a gente veio do Dia das Crianças, né? Vamos falar sobre a saúde das crianças, então, assim, o que a gente está oferecendo também para elas, né? Muitas pessoas estão sendo negligentes em relação às refeições, então, nossa, eu morreria pelos meus filhos, morreria pelos meus netos. Por que não viver por eles, né? Por que não oferecer mais saúde a nós e a eles também? Então, é questão de costume. Então, por mais que você tenha sido criado com banha, com tocinho, todas essas coisas que as pessoas adicionam, retire que você vai agradecer. Com toda certeza, tá? Isso é um assunto bem sério, tá certo? Então, vamos lá, vamos aprender hoje a fazer um muffin de frango. Olha que coisa, uma linda. Galícia! E uma panquequinha de cacau. Panquequinha de cacau super simples, são ideias fáceis, práticas, que podem ser congeladas e pode colocar, inclusive, na lancheira da criança. Então, assim, são opções proteicas que vão garantir saciedade e muita nutrição, tá bom? Então, vamos começar pela panquequinha. Aqui não tem segredo, Cláudio. Vou quebrar dois ovinhos. A joia. Vou colocar um pouquinho de farinha de aveia e um pouquinho de cacau, simples assim. Não precisa de mais nada. Aí você vai falar, Cláudio, mas eu gosto um pouquinho com mais açúcar. Agora, coloquei lá pra servir frutas e uma pitadinha de mel. Açúcar simples não, né? Principalmente pra crianças. Lembrando que mel, após os dois aninhos, né? Após os dois anos, principalmente por conta do botulismo, né? A gente tem questão aí de... Dessa toxina, né? Que acaba se fazendo no mel e não é interessante a gente dar pra criança. Açúcares, no geral, já não pode dar abaixo de dois anos. Então, o mel também entra nessa categoria e até por saúde. Isso não é frescura, gente. Isso é questão, ó, aqui é um pouquinho de fermento. É questão de paladar. A gente tá construindo o paladar da criança. E se eu começo a dar muito açúcar pra ela, certamente ela vai se interessar muito mais a longo prazo. Isso vai trazer obesidade. E aí, aquilo que a gente tava falando com o doutor Gustavo, né? O nutrólogo. Uma criança obesa, ela vai levar essas células de gordura pra vida. O resto da vida. Por isso que obesidade não tem cura, tem tratamento, né? Então, assim, é... Ai, mas é só um docinho. Na nossa infância a gente comia, não fazia mal. Eu dava pros meus netos. Gente, 40% da população hoje é obesa. Ou seja, não deu certo. Então, a gente precisa mudar e os bons hábitos. Boa. Vou colocar aqui, olha. Vou fazer ela mais grossinha. Como tem o fermento, ela vai subir um pouquinho. Vai ficar lindinha. E a gente pode fazer em porçõezinhas individuais ou pode fazer também maiorzinhas, né? E aí, depois enrolar. Ficar um docinho gostoso, tá? Só isso. Jóia. Aqui, nossas panquequinhas já ficaram prontas. Já estão prontas. Olha só que facinho. Aqui eu fiz maiorzinha. Uma crescidinha fica tipo uma panquequinha americana, tá? Você vê que beleza? E isso serve como as frutinhas pode e deve colocar na lancheira da criança e também pra comer no dia a dia. Maravilha. Até da manhã, por exemplo. Agora a gente vai aprender o muffin de frango. O muffin de frango. Segura aí que eu volto já já pro nosso muffin que tá lindo, lindo, lindo. Vamos. Ó, vou só processar aqui brócolis, tá? Ele tá cru. Tá. E eu já coloquei até com a própria cebola roxa. Aí já vai temperar o meu brócolis. Brócolis cru com cebola roxa. Pelo que eu tô entendendo, vai ser como se fosse a farinha desse muffin. Ah, exatamente. E, gente, outro dia a gente fez aqui uma pizza com massa de brócolis. Fica tão perfeito. Ninguém nem diz. E aí a gente tem algo cheio de fibras, de vitaminas, né? De saúde. Já foi. Foi? Foi. Eu vou tirar esses maiorzinhos. Eu acho que ele não tá na potência máxima. Gente, eu sou tão desligada que agora que eu vi que trocou o fogão. Ontem já era esse? Ah, era esse ontem? É. Eu não reparei, só fui reparar hoje. Maravilhoso, né? Olha, temos fogão novo. Maravilhoso. Que beleza. Ó, aqui tem os ovos. Aqui eu vou colocar o brócolis com a couve-flor. Peraí, é brócolis com couve-flor? Desculpa, gente. O brócolis com a cebola. Agora eu vou entrar com a couve-flor. Também picadinha. E crua? Crua, tudo cru. O frango que já está cozido. Peraí que esse eu vou passar pra você aqui, porque é importante eu notar. Frango cozidinho. Meia couve-flor crua. Meio brócolis cru. Pode triturar, pode picar, mas é bem... Tipo, se você tiver um triturador melhor, tá? Um processador... Mais fácil, né? É. Meia cebola roxa. Então, meia couve-flor, meio brócolis, meia cebola roxa. Meia xícara de farelo de aveia. Você vai usar 250 gramas de frango cozido e desfiado. Que a gente já fez várias vezes aqui. Quatro ovos. Os temperinhos. Uma colher de sopa de salsinha. Um dentinho de alho. Simples assim. Só isso. Aí a gente coloca nas forminhas individuais de silicone. Que eu já falei várias vezes pra vocês que é excelente ter. Você faz o muffinzinho e coloca na lancheirinha das crianças. Ou pra lanchinho da tarde, café da manhã. Opção super proteica e com vários vegetais aí pra vocês experimentarem no seu dia a dia. Essa massa é a massa do muffin. Exatamente. Eu só vou colocar isso aqui direto na massinha aqui pra assar. Olha, gente. Olha, prontinho. Que lindo, Cláudia. Coisa mais linda. Vamos fazer? Quem fizer, fotografa, marca Clariana Colasso. Marca o Vida Melhor, me marca Cláudia Tenório Oficial que eu quero ver. Eu vou fazer também. Vou passar essa receita hoje. Ó, meia couve-flor, meio brócolis. Aí você bate tudo, tritura. Vai usar meia xícara de farelo de aveia, meia cebola, que você pode triturar junto. 250 gramas de frango cozido, quatro ovos e os temperinhos, gente. Que show! Agora eu vou provar. Muffin de frango, panqueca de cacau. Ô, coisa boa. Delícia, né? Delícia demais, hein? Olha, na receita eu coloquei um parmesãozinho por cima, mas eu nem coloquei pra você. E achei que ficou tão bom sem. Falei, não vou colocar. Colocou um gergelim, né? Eu adoro gergelim, gente. O gergelim, além de várias vitaminas e minerais, ele traz esse sabor super gostoso, né? Esse croque-croque e a corzinha dele é uma delícia, né? Gostoso, né? Uma delícia, viu, gente? Super gostoso e bem saudável. Tá muito bom. Muito bom. Então são vegetais, o ovo, o frango, ou seja, é super proteico, é perfeito pro lanche da tarde, tanto das crianças quanto dos adultos. Eu vou provar agora a panquequinha, fazendo uma bagunça, né? O do salgado com doce. Delícia, né? Uma delícia. Ovo, aveia e cacau. Simples assim. Não tem por que não comer bem. Segue. Bola na Clariana. Clariana com laço, com ela que você aprende e vai comer de forma muito mais saudável. Maravilhosa. Boa semana pra vocês. Boa semana. Deus te abençoe. Foi. E...